Se eu te contar, você não acredita, você acredita que eu tenho uns cachorros caçados aqui e passaram um ônibus desse turismo aqui com a foto da onça e esses cachorros saíram do fechado e desgraçou atrás desse ônibus. E eu corri uns três dias aí, mas não perdi o ônibus também, que eu tava de cavalo. Aí eu fiquei sabendo a notícia agora que esse ônibus tá passando lá no Pará e os cachorros tá atrás. Vou ver se eu achar alguém de lá, ver se pega mesmo esses cachorros pra mim, por isso que eu tava meio sumido. Tava tendo tempo.